A menina de 2 anos e 10 meses permanece internada na UTI pediátrica do Hospital Infantil. De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde é considerado estável. Ela está acordada, respira sem aparelhos, se alimenta bem e deve receber alta ainda hoje. A criança foi trazida ontem pelos bombeiros com traumatismo crâniano depois de ser atingida por um televisor de 29 polegadas. Segundo o relato da mãe aos bombeiros, a menina foi atingida enquanto tentava subir uma escrivaninha em casa. De Joinville, Albanir Júnior, para o Notícias da Redação.